Essa prisão aconteceu no começo da tarde desta sexta-feira aqui em Paranavaí. De acordo com informações de uma diretora de um colégio municipal aqui da cidade, um homem que estaria em uma construção teria mostrado o seu órgão genital para uma das alunas que estava passando na frente. Ainda segundo a diretora do colégio, esta não é a primeira vez que o homem faz um ato como este. Eu conversei com o diretor da Guarda Municipal, Jasper, que tem mais detalhes. Uma diretora de uma escola municipal fez contato com a gente via SECOM e uma equipe nossa foi até o local. Lá chegando, em contato com a diretora, ela informou para a gente que uma menina, uma de suas alunas de oito anos, teria relatado que no trajeto para a escola, em frente a uma construção, um homem teria mostrado os órgãos genitais para ela, e que não teria sido a primeira vez, já teria acontecido outras vezes. Porém, desta vez, além de mostrar os órgãos, ele fez gestos chamando ela para entrar. E segundo a diretora, esta menina estava muito nervosa, muito abalada, e sendo assim, a equipe da guarda foi até o local, identificou o homem e conduziu ele para a delegacia de polícia, para as devidas providências. A diretora falou que esta não é a primeira vez que ele faz esta ação, né? Exatamente, não é a primeira vez, porém, desta vez, ele foi mais além, né? Além de mostrar os órgãos para a menina, ele convidou ela para entrar. Ou sendo preso e encaminhado à oitava subdivisão. Exatamente, está à disposição da justiça.